Como diminuir o tempo para silenciar automaticamente alarmes no smartphone Poco X5 Pro. Você seleciona a opção relógio. Você pode procurar a opção relógio na tela inicial ou na gaveta de aplicativos. Você seleciona a opção relógio. E aqui você seleciona esta opção. Depois seleciona a opção de configurações. E aqui você seleciona a opção silenciar automaticamente. Você pode selecionar 5 minutos até 1 minuto. Aqui você consegue diminuir o tempo para silenciar automaticamente alarmes neste smartphone. Aqui ele fala mais alguns detalhes sobre esta opção. Ele também tem a opção nunca. Você pode desativar esta opção selecionando aqui a opção nunca. E é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.